Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e eu trago notícias insanas pra vocês. Galerinha, eu vou abrir aqui as caixas, tá pessoal? Aqui do Chamar Amigos de Volta, esse evento que retornou aí, a tropa está de volta, tá? Quero agradecer aos meus inscritos, tá pessoal? Que eu tive a oportunidade aí de pegar as duas caixas, que com certeza alguém me ajudou aí nessas duas caixas. Primeiro veio a sexta e depois veio a sétima, tá pessoal? Que são as duas últimas que eu precisava. Eu quero agradecer a esses dois inscritos aqui do canal ou que não sejam inscritos, mas também eu quero agradecer você que me ajudou. Muito obrigado, fica o meu carinho e o meu agradecimento. Eu não sei quem foi, mas aí fica o meu agradecimento, beleza galerinha? Olha só, vou coletar logo aqui, tá? E a gente vai equipar logo o paraquedas aqui, tá? Vou pegar logo aqui e a gente vai abrir lá pra ver o que tem dentro dessas caixas. Tinha gente perguntando o que tinha dentro das caixas, tá? Eu vou aqui no meu cofre, tá galerinha? A gente vai ver agora o que tem dentro delas. Basicamente tem aí os nossos queridos diamantes, tá pessoal? E aí ouro também. Não tem nenhum token, alguma coisa assim pra determinado evento, tá bom? Mas a gente vai abrir agora, vai abrir todas. E vamos torcer aí galerinha, vamos torcer pra realmente conseguir os 20 mil diamantes. Imagina só galerinha, vamos lá. Chegou aí ó, chegou. Vamos lá, 20 mil diamantes, cara. Então galerinha, não foi dessa vez mais uma vez aí, mas ao decorrer do tempo aí eu vou conseguir e vou tentar abrir até a gente conseguir um dia os 20 mil diamantes. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, conteúdo rápido, só pra mostrar pra você que realmente não é fácil, tá? É um em um milhão, eu acho, sei lá, essa caixinha aí. Teve gente que colocou, teve um inscrito que colocou aqui no comentário do vídeo lá no que eu fiz, mostrando como eu consegui essas caixas e também ele colocou que ganhou 20 mil diamantes. Não sei se é verdade. Mas, deixa o seu like se eu gostei, se inscreve aqui no canal e aperte sempre para as novas notificações, galerinha. Muito obrigado por ter ficado até o final. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo, Dolphs e Fire. Fui! Tchau, tchau.